Boa noite galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano? No pique do Goiás, tá ligado? Vou dar aquele rolê noturno agora, faz tempo que eu não dou rolê noturno desse, de porta da faculdade Voltou as aulas, agora tá tudo lindo aqui em Londrina É mano, com férias véi, a cidade é morta, cês não fazem ideia E eu tô indo lá na antiga faculdade que eu estudava, não no par Já está o fervo lá mano Já vamos chegar daquele jeito, tá ligado né? Causando mais carro do chus Moto tá berrando não Galera, moto tava com barulho estranho Porque a relação dela tava ruim, a corrente E eu tive que trocar, agora já zerou, já não tá mais fazendo aquele barulho Parecia que a moto tava falhando Mas na verdade era corrente, zoada Beleza? E o bagulho? X-Jatão Vamos pro fluxo rapaziada Lá é pique fluxo das universitárias, se tiver do jeito que era antes, tá igual fluxo das universitárias Então cês segurem que esse rolê é louco, tá? Eu nunca filmei esse rolê pra vocês Porque de uns tempos pra cá Toda vez que tá nessa temporada de volta às aulas Tava tendo operação de blitz bem na frente da faculdade E aí não dava pra passar, entendeu? E também não tinha fervo, né mano? Porque daí ninguém tourava o pau no som com o carro Se passasse já era enquadrado E pá, ele levava a multa Então por isso daí o bagulho fica bem parado, sabe? Mas hoje pelo jeito tá... É, vamos só ver, mano Quero só ver Agora é nove e oito É mais ou menos o horário que o povo já matou as duas últimas aulas, né? Porque pega e sai pro intervalo e vai pro fervo Vai pro fluxo Não tá tendo prova, não tá tendo trabalho É vai pro fluxo, tá ligado? O bagulho é doido, mano Queria mandar um... Uma força lá pro Jonathan Santos Lá do... de balneário, mano É... o pessoal lá tá bravo com o moleque, mano Por causa dos vídeos Já se viu isso, mano É o recado que eu deixo, mano Pro pessoal aí que tá assistindo Que tá puto da vida com ele Enfia o dedo no cu e cheira, mano Porque o moleque é bom, tá ligado? E eu acho que ele não vai parar aí não Então vocês já se acomodam Tá ligado? É nóis nessa porra Vem pra Londrina, moleque Aqui o bagulho é doido Loucura Vamos pro fluxo, mano Nossa, que saudade que eu tava do fluxo Ideia Vamos causar Eita, XJ Chega ali e dá de cara com uns cois... Fudeu, cuzão Deus no comando Se Deus tá no comando Quem que vai descontrolar? Me diz É, Fraul Fraul na diagonal Vamos ver se vai tapar mesmo o bagulho Se não tiver, fazer o que, mano? Oremos, oremos que esteja Falaram pra mim que tava lotado Falaram pra mim que tava lotado Mulher tem sempre, né? É, não tô vendo a lotação aqui, não Miludieiro, pai Não é que se foda O bagulho é louco O bagulho é louco Ih, Fraul Tem outra faculdade que diz que tá tendo um fervo, mano Que é lá na PUC Mas lá eu nunca estudei, não Porque lá só estuda Lá é mais caro, né? A mensalidade, né? Como se diz, né? Ih, bagulho que tá fracão, mano Só tem cueca, mano Já foi melhor essa faculdade, hein? Já foi muito melhor As novinhas VXJ fica como? As pernas chegam a amolecer, né, mulher? O bagulho é louco Tô ligado com essa moto aqui, o bagulho Atiça Tem outra faculdade, só que é longe daqui E agora? É bem longe a outra faculdade, mano A outra faculdade é longe daqui Bom Vamos indo aí Vocês estão ligados, né, mano? Vai só causando Se não for pra roubar a cena Não é nem sair de casa É geral mesmo o bagulho É, aqui é XJ6, né, maninho? XJ6, o bagulho é louco Mano, depois que eu troquei a corrente da moto O bagulho tá um veneno, tio Tá um veneno, ideia Aquela corrente ruim A moto fica muito fraca, mano Nossa, fica uma bosta O povo fica em choque demais, mano Isso aqui é uma moto ou é estadizando? O que? Porra Passa explodindo tudo no barulho, tio Isso é louco, cachoeira Tá vendo? Olha a velocidade que o bagulho pegou 180, mano Pegou muito rápido Isso é louco, tio O motoca, mano O motoca tá feroz, viado O bagulho aqui tá monstro XJ6, essa é a minha xoxota Seis, parceiro Quero só ver Vou dar uma testadinha aqui, né, mano Dá aquela esticadinha Pá, pum Poxa, o que o mano tá fazendo ali? Que cara louco Eu, hein? Tudo isso pra furar o sinal? Eu acho que deu certo Ou não, né? Parece que foi pra furar o sinal mesmo O cara fez tudo isso pra furar o sinal, viado Que merda, hein? Que merda, hein? Ó, pra fechar a viseira que você está ligado, né, pai? Nossa Senhora Tá voando a ideia, mano Bagulho de vestir, né? Vai decolar a qualquer hora, mano Se colocar uma asa aqui Ela voa Voa Vamos dizer que voa, mano Tá andando muito, velho Relação nova é outra vida, né, mano? É igual quando você termina um namoro E começa um relacionamento novo É relacionamento novo Relação nova Esticar aqui, vou ver Relação nova É, tá churrata, velho É, tá churrata, velho Não, moleque O bagulho tá dando gosto, viado 210 Tá andando muito, mano Rapaziada, eu vou fazer o seguinte Como eu tô longe pra caramba Da outra faculdade, mano Eu vou fazer a parte 2 Desse rolê, que vai continuar Subindo aqui Não é, Mike, continua Galera, não dá, mano Vocês não vão assistir 25 minutos de vídeo Então, mano Se inscreve ao Zão e já sabe, deixa o like no vídeo Rebenta o like Aperta o sininho, que o YouTube não tá enviando notificação Beleza Liga o sininho, mano, é muito importante E, mano Vamos que vamos, daquele jeito Vocês tá ligado, vocês são foda Amo vocês Eu acho que eu vou ligar pra um amigo meu Que tava querendo dar um rolê de moto Vou ligar pra ele e falar Então, tio, o bagulho lá tá fraco Vamos pro outro fluxo Vamos pro outro fluxo Porque eu quero ver como é que tá a pegada lá Não sei se tá cheio de macho Se tá lotado a rua, mano É foda ali Não, não parli, mano Já estralou muito, mano Muito Só que igual eu falei Como começou a dar muita merda lá O povo começou a se foder Pegou e papum, mano Oi No grau A delegacia é logo ali, né Moiado Chamaram o grau Moi a rolê daí Ih, rapaziada Vamos ver o jeito que tá aquele rolê lá Tá ligado Ali na faculdade fumegava Só que uma vez Deu até tiro de bala de borracha lá, mano Na operação da polícia Porque teve um engraçadinho Que a polícia chegou lá e jogou garrafa Eu acho na viatura, mano E a polícia pegou e meteu pipoco, né, mano Eu também ia meter pipoco Se jogasse uma garrafa em mim Tá certo Beleza? E vou terminar o vídeo por aqui Até a próxima, hein Valeu Fui